A direção do Hospital Agostinho Neto diz que o estabelecimento já cumpre com algumas diretrizes mundiais em relação à segurança do paciente, mas que quer adotar todas as práticas que garantam um cuidado seguro. Para debater a questão da segurança do paciente, os desafios, os avanços registados, o Hospital Central da Praia promoveu uma sessão clínica, evento que aconteceu no âmbito do Dia Mundial da Segurança do Paciente, assinalado a 17 de setembro. A segurança do paciente é um assunto complexo e que interpela a todos, pois a saúde é um setor sensível pelo peso de responsabilidade que a carreta. O Hospital Agostinho Neto adota, há já alguns anos, algumas regras impostas pela OMS, como, por exemplo, uma simples higienização das mãos. É uma das estratégias preconizadas pela OMS e que nós cumprimos aqui. É claro que houve tempos que há uma performance em que nós monotrizamos e, neste momento, existe essa cultura na verdade. O bloco operatório é um dos locais onde os cuidados com o paciente devem ser redobrados. Para garantir esse direito aos doentes, o Hospital Agostinho Neto adotou o chamado checklist. Tipos de pós-operatórios, a medicação que vai ser feita. Nesse caso, dá um padrão, tanto ao médico, ao anestesista e aos circulantes, que são os enfermeiros e instrumentistas, a ter o mesmo padrão no mesmo paciente. O diretor clínico do Hospital da Praia afirma que a estratégia é reforçar cada vez mais a cultura de segurança, trabalhar no sentido da prevenção e reduzir ao máximo os riscos na prestação dos cuidados de saúde. É necessário criar todas as condições no hospital, disponibilizar recursos humanos, disponibilizar meios técnicos para que nós possamos, de facto, responder. Sabemos que na saúde nunca há possibilidade, sobretudo nós somos aquilo que somos, os recursos que nós temos, mas é possível também racionalizar. O erro na prestação da saúde preocupa o MS, que este ano adotou o lema Vamos lutar pela segurança do paciente para comemorar o Dia Mundial da Saúde. É verdade que há algumas coisas que podemos melhorar, segundo a Organização Mundial da Saúde existem algumas fragilidades, nomeadamente nos países da nossa região africana e, portanto, o objetivo é falar da segurança do paciente, mobilizar toda a sociedade, os profissionais de saúde e os parceiros. Direção do Hospital Agostinho Neto promove sessão clínica para falar de segurança do paciente, as estratégias, os avanços e os desafios nesta matéria.